Oi gente, aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje tá muito legal, porque hoje nós vamos misturar Brasil e Portugal numa linda canção cantada por Pedro Ambrulhosa e Ivete Sangalo. A famosa música Fazer o que ainda não foi feito. Já tô curiosa pra ver esse dueto, porque não dá pra me imaginar Ivete Sangalo e Pedro Ambrulhosa, gente. É dois mundos totalmente diferentes. Então assim, obrigada pra quem mandou. Vamos ver essa música, porque eu preciso ver essa música. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo o teu like. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Lembrando que eu sempre leio todos os comentários que vocês fazem. Então bora pro vídeo, porque a amiga de vocês já tá curiosíssima com essa música. Com esse dueto. Eita voz de Ivete Sangalo, incomparável. Eu tô agora me perguntando como foi que eles se encontraram e pensaram. Vamos cantar a música, vamos fazer o que ainda não foi feito. Porque, gente, é tão improvável isso. Eu nunca vi esse vídeo. E é um vídeo de simplesmente 13 anos. Traga o Jamie. Mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Oh, e eu sou mais um crente invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. Gente, e foi onde essa apresentação? Tá dizendo que é a gala do ano? Globo de ouro? Nunca ouvi falar. Mas eu acho que é uma apresentação de gala mesmo. A Verveta foi parar e como? Eu sei que nós, sei como foi, andaste tão só por essa rua. E as portas que se fecham e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Gente, a mistura do português e Portugal. O português do Brasil. Ficou muito fofa, muito... Um casamento perfeito. E eu sou mais do que invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto pra contar. E nessa noite Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora Porque amanhã Vai ser preparado mais Tem sua estrada Tem uma mão cheia de nada Somos um todo imperfeito Tu és inteiro e eu desfeito Vamos fazer Que ainda não foi feito É incrível como a voz de Ivete Fica boa em todo tipo de música Que ela se propõe a cantar, gente E o do Ambrunhosa A voz do Ambrunhosa Não preciso nem falar Vocês sabem que eu sou apaixonada Na voz dele, então E eu sou mais do que invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto pra contar E nessa noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã É sempre tarde demais 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 Pedro Ivete sonhou Portugal Sou louca por essa terra Por vocês Um beijo e nove Gente, eu não tenho nem palavras Pra falar desse dueto Maravilhoso Ivete sempre maravilhosa Nossa Vivete aqui do Brasil Eu nunca imaginava Que ela já tinha feito um dueto Com o Ambrunhosa Porque é muito improvável Mas eu amei muito Eles dois cantando Ficaram muito perfeitos Então se você gostou também Deixa aqui embaixo O teu like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Então Até o nosso próximo vídeo Super beijo Beijo pra vocês Meus amores E tchau Até o nosso próximo vídeo